Olá Pai Senhor, tudo bom, bênçãos de Deus, eu te convido a estar comigo, se inscrever no nosso canal para estar comigo levando as bênçãos de Deus mais longe, amém? Já profetizo um dia abençoado sobre a tua vida, não importa onde você esteja, mas que o Senhor já esteja te visitando neste dia, neste momento. E neste dia, bênçãos, eu quero te convidar a nós buscarmos a presença de Deus neste dia. Eu quero te convidar, bênçãos, eu vou separar neste momento para você receber desta palavra, desta meditação que está em Jeremias, onde nos declara buscar e achar-me-eis, aquele que me busca de todo o coração. Então que neste dia, bênçãos, você não busque somente ao Senhor com os seus lábios, mas que você busque ao Senhor com todo o teu coração, porque você tem a certeza que você vai encontrá-lo. Que todas as barreiras, bênçãos, já sejam quebradas sobre a tua vida, tudo aquilo que o inimigo se levanta para te paralisar, para bloquear a tua vida espiritual que já venha a ser paralisada neste momento, que você possa ser aquele adorador que Deus busca, aquele que adora em espírito e verdade. que deste momento, queridos, nós possamos nos achegar mais perto do Pai, porque o Senhor falou no livro de Ezequiel que Ele olhou para a terra e buscou um que o estivesse buscando, e Ele não encontrou. E nos dias de hoje, queridos, como será que nós estamos? Será que nós estamos realmente reservando este tempo para Deus? Muitas pessoas, às vezes, me comentam, ah, pastora, eu busco a Deus, eu falo com Deus lavando minha louça, eu falo com Deus cuidando da minha casa, eu falo com Deus no meu trabalho. Sim, queridos, Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todos os momentos, em todos os locais, em todos os horários, porém, bênçãos, há momentos que nós temos que parar, parar e reservar um tempo exclusivo para Ele. E é sobre isso que eu quero te dizer neste dia. Pare e busque a Deus, não de qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas busque a Deus de todo o teu coração. Reserve um momento para Ele, seja de manhã, não sei, eu particularmente gosto de estar orando pela manhã, ou pela tarde, ou à noite, ou até mesmo na madrugada, eu não sei, queridos, mas reserve um momento e pare tudo, e dedique este momento só a Deus, porque, com certeza, o Senhor olhará do céu e encontrará a tua vida orando e buscando o Senhor, e Ele vai se alegrar muito, porque, queridos, quando Jesus estava lá ministrando, havia Marta e Maria. Maria, porém, parou tudo para buscar a presença do Senhor, mas Marta ficou preocupada com os afazeres, com os serviços de casa, com a correria do seu dia a dia, e não recebeu a melhor parte. E Jesus, naquele momento, chamou a atenção de Marta, para que ela fosse como Maria, para que ela estivesse na posição de Maria, deixando tudo para ouvir somente ao Senhor. Nesse dia, eu quero te convidar a buscar a Deus, para que nós possamos buscar juntos, porque, às vezes, tem pessoas que estão tristes, estão abatidas, estão sem esperança. Se você está sem esperança neste dia, eu estou aqui para te ajudar. Vamos buscar a Deus junto, mas vamos buscar de todo o nosso coração, para que nós possamos encontrar o favor do Senhor. Porque, queridos, a tua oração, até tocar em Deus, ela precisa ultrapassar muitas barreiras, porque há muitas barreiras no mundo espiritual, há muitos principais que se levantam. Por isso que é tão difícil quando você vai orar, quando você vai parar para falar com Deus, porque muitas barreiras precisam ser quebradas. E é somente quando você se rasga de todo o seu coração, você consegue vencer essas barreiras e tocar verdadeiramente no coração de Deus, porque o que Ele não resiste, queridos, é um coração quebrantado e contrito. Então, que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, até encontrá-lo. Busque, queridos, até você encontrá-lo. Busque bênçãos até Ele se revelar para ti. Até que a sua intimidade cresça, até que você rompa as barreiras espirituais e toque a Deus e Ele se revele a ti. Então, que neste dia você busque o Senhor de todo o seu coração, que você o encontre e que você receba todas as bênçãos que o Senhor tem para ti. Se há algo travado, já profetizo que no nome de Jesus seja quebrado e arrancado disto todo o seu caminho, mas que você receba verdadeiramente aquilo que vem da parte do Senhor. E que a tua busca não seja somente para hoje, mas que seja para todos sempre. Que você tenha prazer em buscá-lo, que você cresça em intimidade, que ele seja o seu melhor amigo, porque o Espírito Santo habita em você e Ele arde dentro de nós para que nós tenhamos comunhão com Ele. e nós só podemos ter comunhão com Ele se nós buscarmos. Amém? Fica na paz do Senhor. Uma semana de vitórias. Que Jesus te abençoe. Um beijo. Deixa o seu recadinho aí, sua mensagem. Vamos nos conhecer e vamos juntos nesta caminhada. Amém? Fiquem na paz do Senhor.